Fala galera, hoje é 1º de abril aqui em Curitiba, mas não é mentira, o frio já chegou e com ele você precisa tomar vários cuidados para não ficar doente. E são essas as dicas que eu vou dar para você nesse vídeo, então presta atenção aí. Não parece, mas já é frio em Curitiba, hoje 10 graus na saída do pedal, então 10 graus já, pelo menos para mim e para muitas outras pessoas, já é uma temperatura que você precisa prestar atenção para não ficar doente. Então, eu vou dar o meu exemplo, não que todo mundo precisa seguir, mas eu vou dar o meu exemplo do que eu sinto. Eu sinto bastante frio, geralmente na cabeça e também acabo sentindo bastante nos joelhos, principalmente por ser hoje o primeiro dia que eu estou pegando esse frio, eu saí era 6 horas da manhã, então tem um grande ponto que eu preciso tomar cuidado, por não estar adaptado, porque o nosso corpo ele acaba se adaptando às mais diversas situações. Então, não que frio dá para sair de camiseta, mas depois você acaba ficando um pouco mais tolerante. Mas principalmente nesse primeiro contato, eu tomo bastante cuidado, então hoje eu coloquei uma segunda pele, uma camisa normal e essa blusa manga longa. Agora eu estou aqui no curvão, na serra do mar aqui, na metade da serra, é um belo lugar. Voltamos aqui. Olha só, aqui, ali tem um retorno, ali a baía de Antonina, Paranaguá, toda essa parte, aqui a liga graciosa, é um lugar bem bonito. Mas voltando ao assunto, então principalmente porque eu sinto muito frio na cabeça, eu sempre coloco um bonezinho, caso estivesse mais frio, eu iria colocar alguma coisa para tampar as orelhas, porque você tem que lembrar também, se estivesse muito mais frio, uma luva de dedo, porque todo o ponto de extremidade e contato com o ar, você vai perder calor. E o nosso corpo, ele trabalha para não morrer, para sobrevivência. Então o que que ele vai acontecer? Você vai perder desempenho para ficar vivo. Então você precisa ajudar o seu corpo a se manter aquecido. E aí você pode colocar uma luva, uma botinha, no meu caso. Eu uso essa peça aqui, que se chama um joelhito, né, como não está muito frio, acaba tendo um pouco de contato com a pele, ele vem até aqui. Se estivesse mais frio, colocaria uma botinha no pé, né, nos pés, que é um ponto importante, é onde você perde muito calor, pés, mãos e a cara. A cara. Então, essa é a dica para você prestar atenção agora. Outro ponto, se estiver muito frio, você pode levar um colete extra, como o caso aqui, ó. É o exemplo de descer a serra. Se agora eu vou subir, agora aqui embaixo, 17 graus. Agora eu vou subir, vou abrir aqui para não suar demais e lá em cima vou fechar novamente. Por quê? Porque lá em cima vai estar frio, ali em cima, Curitiba. Curitiba é frio, né? Então, esse é o ponto que você precisa prestar atenção. Essa é mais para a galera aqui do sul, morei há alguns anos em São Paulo e confesso que lá não faz frio nem perto do que é aqui para o sul, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul realmente são lugares que fazem, fazem, faz, sei lá, bastante frio. Então, esse é o ponto, vou indo embora que os caras já me largaram e é isso daí. Se você ainda não curte o nosso canal, não acompanha, clica em inscrever-se, ative as notificações e fica esperto para você receber todas as novidades que nós temos por aqui. E vem muita coisa boa por aí, tá bom? Ó o cara passando. Tchau. Então, mais um pouquinho da serra aqui para vocês. É isso daí, essa é a minha bicicleta, qualquer coisa, se você precisar comprar alguma coisa, é www.dataruaesportes.com.br Eu vou deixar um... Eu esqueci que eu ia falar que eu ia deixar um pedaço do pedal aí para vocês assistirem. Tá bom? Se você gostou, dá joinha. Não gostou, dá joinha para baixo. Tchau. 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 Tchau.